A Williams não decidiu seu piloto para 2012, mas já sabe quem não vai ser o piloto, segundo informações da Alemanha. O piloto Adrian Succio teria encerrado as negociações com a Williams sem sucesso pela vaga tão cobiçada na Fórmula 1. Até porque a justiça alemã abriu um processo contra ele pelo incidente ocorrido na boate N1NT em Xangai. Esse acontecimento nessa boate N1NT aconteceu que o Adrian Succio jogou um copo de uísque no pescoço de Eric Lutz. E Eric Lutz teria sofrido 37 pontos no pescoço. Na verdade um copo de champanhe que Succio tinha nas mãos. Se coordenado Succio ficaria um ano na cadeia, com direito à liberdade condicional, de acordo com informações publicadas pelo O processo ainda pode levar o outro nome da Fórmula 1, Nils Hamilton, mas para testemunhar o acontecimento na boate N1NT em Xangai. Ele estava lá no dia do acontecimento lamentável para o Eric Lutz e lamentável para o Adrian Succio. Pois vai ter consequências terríveis para o futuro do jovem piloto alemão. O piloto, Adrian Succio, estava em negociações com a Williams. Ele passou os últimos 5 anos na carreira andando na Spiker e na Force India. Ano passado fez o seu melhor campeonato chegando na 9ª posição com 42 pontos. O seu empresário, Mantefeld Zilman, disse em coletiva na imprensa sobre a possibilidade de Succio ser processado. De Succio ter de enfrentar uma ação na justiça. Perdoem as palavras sobre o processo. O piloto alegou que não teve a intenção de ser em Lutz, mas apenas de jogar o conteúdo do seu copo nele durante uma discussão. Não sei se isso vai ajudar ou atrapalhar o Succio nessa ação judicial. Eu creio que vai atrapalhar, porque se ele queria jogar alguma coisa, nem que seja um líquido, já tinha alguma intenção de que não iria ser boa coisa. Com isso, muito provavelmente a vaga na equipe de Williams vai ficar com um dos dois brasileiros. Bruno Senna ou Rubens Barrichello. Aí é uma decisão complicada. A Williams tem que decidir se prefere a experiência de Barrichello ou o marketing de Bruno Senna. Barrichello está altamente motivado, é rápido, ainda mostra um grande serviço para a Fórmula O, para as equipes. Por onde ele corre na Fórmula O, ainda corre muito o Barrichello. Enquanto o Bruno Senna, seria uma possibilidade de apostar no futuro. De apostar no marketing que o nome Senna traria para a Williams e também de desenvolver um piloto que já mostrou velocidade, mas ainda não mostrou consistência o bastante, pelo que a gente viu nas corridas dele da Renault. Em algumas corridas ele oscilava muito, com boas exibições e com boas exibições nos treinos e na corrida nem tanto. Até chegando a cometer alguns erros, apesar de que o Bruno Senna foi, pelo que a gente estava esperando nessas oito corridas do desenvolvimento do trabalho dele, ele se mostrou superior, ele se mostrou com desempenho acima da expectativa que a gente esperava. Muito bem, o silêncio até agora é a resposta da Williams, mas daqui a alguns dias a Williams inevitavelmente vai ter que dar uma resposta sobre esse caso. Davidson Conceição, do portal Spotzone, para o UAU TV.